É muito bom recebê-lo aqui para mais um estudo da série Jesus, Restaurador da Vida. O tema de agora é Jesus e a lei de Deus. A lei é fundamental para a nossa existência em sociedade. Imagine se cada pessoa decidisse por si só estabelecer uma lei. Se não houvesse uma lei para todas as pessoas, mas cada um definisse o que é certo e errado por si só, viveríamos num mundo muito mais complicado do que esse do qual nós vivemos. Mas além das leis humanas, existe também a lei divina. Deus estabeleceu um código de ética, de conduta, um padrão do qual Ele espera que todos nós vivamos. Quer saber mais sobre isso? Eu convido você a orar comigo e a gente já entra no nosso estudo. Senhor Pai Nosso, Deus querido, neste momento ao começarmos este estudo, pedimos que o Senhor nos acompanhe. Nos ilumine, nos guie, nos proteja e nos guarde e ajuda-nos a vivermos de acordo com a Tua lei. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Terça-feira, 11 de setembro de 2001. Sob o comando de sequestradores, um jato da American Airlines percorreu o céu de Nova York até se arremessar contra uma das torres gêmeas do World Trade Center. Minutos depois, outro jato sequestrado, um voo agora da United Airlines, choca-se com a segunda torre. Ainda outro avião mergulhou no Pentágono e um quarto caiu em uma área perto de Shanksville, na Pensilvânia. Uma imagem que ficou marcada em minha mente foi a de um grupo de bombeiros cansados, cobertos de fuligem, emergindo da fumaça que saía do World Trade Center. Eles carregavam uma mulher idosa e frágil, tirada do meio dos escombros. Em letras garrafais, a legenda dizia Nós também fomos chamados das chamas das quais estávamos condenados. Pois todos pecaram e o salário do pecado é a morte, diz Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 23 e no capítulo 6, no versículo 23 também. Por nós mesmos, nós não podemos nos salvar. Porém, a boa nova é que Jesus mergulhou nas chamas, provou o próprio inferno e tomou sobre si a condenação do nosso pecado. Jesus experimentou toda a angústia que os pecadores vão experimentar. Ele provou a morte por todo homem, como diz Hebreus capítulo 2, versículo 9. Que Salvador! Que Redentor! Em imaginação, eu posso ver o Jornal da Eternidade no meu primeiro dia no céu. Na primeira página, está uma enorme fotografia de Jesus com as mãos manchadas de sangue, com a testa ferida, carregando-me em seus braços. Quando você vir a fotografia, é você que ele carrega. A manchete escarlate diz, graça salvadora. E toda a hoste de redimidos, ajoelha-se em louvor, dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Diz Apocalipse capítulo 5, versículo 12. E isso será para todos sempre. E todos juntos podemos dizer, amém. Neste momento, nós vamos voltar os nossos olhos para o estudo número 10, Jesus e a Lei de Deus. A minha dupla missionária que está aí com você, vai repassar vários versículos bíblicos, para entendermos um pouquinho mais sobre a lei. E nós já voltamos para a conclusão final.